Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e esse é o meu canal, seja muito bem-vinda. O vídeo de hoje vai ser a resenha desse seguinte livro, gente, Casa Organizada. A arte da organização para transformar a casa e a rotina de quem não tem tempo. É da Thaís Godinho, do blog, e tem o livro também Vida Organizada. Eu já falei desse livro aqui, já tem uns dois anos, né, porque eu gostei muito, muito, muito do livro. Já faz, aí no caso já pode contar que já tem quatro anos, que eu acompanho a Thaís Godinha. O livro é da Editora Gente, deixa eu cuidar com o brinco, da Editora Gente, que é uma das minhas cinco editoras favoritas, digamos assim. Gosto muito da proposta da editora e eu acho que esse é um daqueles livros assim, que eu já falo de cara. Leia, 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 leia. Se você, vamos lá, para quem quer esse livro? Se você acha que você é uma pessoa desorganizada e quer ser mais organizada, leia. Para quem é muito organizado como eu, eu já sou organizada naturalmente, acompanho o conteúdo dela. Eu até falo isso na resenha de outro livro. Eu não sou de ler muitos livros de organização. Eu acho que o Vida Organizada foi o primeiro livro oficialmente, assim, de organização que eu li. Depois disso eu li poucos, eu li A Mágica da Arrumação, que ela cita aqui também. Mas, assim, para quem já é muito organizado, corre o risco de achar mais do mesmo ou não gostar tanto das coisas. Porque o negócio da organização é o seguinte, gente, tem que funcionar para você. Então, não tem jeito certo de fazer, ah, Ana, faz assim, assim que eu vou fazer. Não, para mim funciona assim, porque eu conheço minha rotina, eu sei o que eu preciso. E é disso que ela fala aqui. Ela, o livro, gente, ele tem 222 páginas, então é um livro meio gordinho, mas ele é pequeno, tá vendo? E ele é um livro que eu li no ônibus, é o tipo de projeto que eu tenho falado aqui no canal, de leitura em trânsito. Então, assim, demorei um pouco mais de um mês porque não adei tanto de ônibus. Mas é um livro que eu li na rua, em parado. É o tipo de livro que dá para ler, sim. Mostrar um pouco da diagramação dele. O índice está aqui. Eu não gostei muito de índice, não, para falar a verdade. Mas eu nunca vi por índice, então não me importa tanto ele não ser legal. Cada primeiro capítulo, cada primeiro capítulo é ótimo, cada capítulo tem essa capa aqui. E a partir daí vai tendo a formatação dele, os trechos mais importantes em vermelho. O que eu gosto porque torna a leitura menos cansativa, já que é uma leitura, entre aspas, técnica. Não é um romance, uma ficção para a gente aprofundar. Então, torna a leitura mais dinâmica. Eu gostei muito da diagramação do livro todo. E aqui, gente, do que ela fala, afinal? Caso organizado. O vídeo organizado, ela fala sobre o planejamento de vida. Ela tem outro livro, Trabalho Organizado, que eu vou comprar agora. E o Caso Organizado é justamente sobre a organização de casa. Então, assim, é bem específico mesmo, gente. Só que ela fala aqui, para começar, os cinco passos da organização. Isso ela fala no canal dela, no blog, em vários lugares. Destralhar, organizar, arrumar, manter e curtir. Ela fala isso o tempo todo, gente. Do início ao final do livro. Não dá para organizar a tralha. Não dá para organizar a tralha. E não dá para organizar a tralha, você entendeu? Então, já bota isso na sua cabeça que não dá para organizar a tralha. E dá um jeito de destralhar mesmo. E assim, ela coloca benefícios de organizar a casa. Eu gosto muito da proposta da Thaís Godinho, porque eu acho que ela é muito clara no que ela fala. E às vezes ela chega a falar algumas coisas, tipo assim, ó, para mim funciona, para você pode não funcionar. E é isso aí, tipo, e está tudo bem, como se diz, né? Eu gosto muito da clareza com que ela apresenta as coisas, porque ela fala, ela sugere, fala porquê, e ela dá a solução o tempo todo e com muita tranquilidade. Porque, tipo assim, quem acompanha a Thaís, fala, gente, como que essa mulher dá conta de tanta coisa? Sério, tipo, eu sou organizada, eu faço muita coisa, mas quando eu vejo a proporção de coisa que ela faz, eu fico, senão tem condições. E ela fala com muita tranquilidade. Ela, tipo assim, ela tem muita coisa a fazer, com certeza ela está na correria igual todo mundo, entre aspas, porque a dela não é correria, porque ela tem essa tranquilidade de ser organizada e não desesperar com tudo. Então, eu acho que uma das coisas que eu admiro no trabalho dela, tanto no livro quanto no canal, no blog que eu acompanho, é isso, é a tranquilidade de ser, porque ela mostra o resultado do que ela prega mesmo. Então, assim, eu acho muito interessante. E aí, ela vai falando, ela dá dica de lugar pra comprar coisas, tem alguns momentos aqui, mas no final, tem até fotografia, gente. Ela tem alguns exercícios, ela, tipo, dá a opção de você realmente, é... Ó, tipo, ela propõe uma coisa, agora eu faço o seu, tipo aqui, ó, a agenda da semana, ela coloca modelos, sugestões. Então, assim, tem algumas coisas, esse capítulo que tem o checklist, eu acho um pouco exagerado pro meu formato. Só que eu acho que, assim, quem é desorganizado, ou cada um tem um jeito, então, assim, tem gente que vai pegar e falar assim, nossa, caramba, era o que eu precisava. Eu vi e falei assim, ok, faço isso mentalmente em alguns aspectos, em outros, não quero aprofundar nesse tipo de organização, nessa coisa. Mas, assim, e ela prega muito sobre você curtir a organização. Não adianta você ter a casa toda organizada, você morrer de limpar a casa, pra quê? Pra a casa tá limpa e você tá cansada e não aproveitar? Então, ela fala muito disso, de que precisa também, é... parar com essa coisa de achar que o homem ajuda em casa, porque todo mundo que mora na casa tem que participar igualmente. E ela ensina desde, tipo, de criancinha de dois anos participar do processo. E tem uma outra coisa que ela fala também sobre aproveitar, tipo... Ela fala que não pense que cuidar de casa dá trabalho. Eu achei isso muito legal, porque... Eu falei, como eu sou organizada, eu gosto de cuidar das minhas coisas. Então, assim, às vezes, quando eu... Ah, eu tenho que limpar a banheira, eu tenho que limpar meu quarto, tenho que passar roupa. Então, eu não penso como um problema, eu penso assim, eu estou cuidando do que eu tenho, tipo, eu comprei as minhas coisas, eu estou cuidando dela pra garantir que elas vão durar, que elas vão, se tiver, aproveita ao limpar, eu vejo que tem um defeitinho, uma melhoria, alguma coisa. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia de que ela passa no livro, de que a gente tem que parar de achar que isso dá trabalho. E se você faz todo dia um pouquinho, a coisa não acumula, igual a questão da tralha. Tem gente que fala, ah, não sei desapegar, não sei desapegar. Ela propõe o exercício de você começar a desapegar uma coisa por vez, por exemplo, uma gaveta, 15 minutos por dia só. Você pega 15 minutos e fala assim, ah, vou arrumar uma mesa que está balançada. Não tem medo de arrumar, amanhã você continua arrumando a mesa. Ah, acabou aquela mesa, no próximo dia você vai arrumar uma gaveta e vai ver o que tem ali que não presta. Então, assim, ela propõe o destralho o tempo todo, de uma forma muito real. Então, assim, eu acho que já deu, a resenha está ficando longa. Casa Organizada, da Thais Godinho, do Vida Organizada, super recomendo. E quem tiver interesse, inclusive, vou deixar o link da Amazon, que se você comprar pelo link, você ajuda o canal a crescer. E falando em ajudar o canal a crescer, aproveita, se inscreve aqui, deixe seu like ou seu dislike, enfim, interage aí, conversa. Deixe sugestões de livros de organização, se você tiver, tire dúvidas, enfim, fique à vontade, estou aqui para bater papo, tá bom? No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.